Olá, tudo bem com vocês? Aqui é Maria Amélia de Alvarenga Drummond, eu sou nutricionista. E hoje eu estou aqui nesse lugar delicioso, frio e nesse cenário que eu achei maravilhoso. Olha, aqui a gente tem um pé de limão galego, a gente está num cenário recheado de comida de verdade. Se vocês gostaram, coloque aqui. Eu estou adorando esse lugar. Então, gente, hoje eu vim falar sobre trocas inteligentes na dieta. Então vale para você, vale para o seu filho, vale para a sua família. A primeira dica que eu vou dar é sobre o café da manhã. Aquele achocolatado tradicional que a criançada adora, dá para você deixar esse achocolatado mais saudável. Como? Trocando essas marcas comuns de achocolatado tradicional, que são riquíssimos em açúcar, pelo cacau 100%. Qual que é o segredinho aí? Colocar menos cacau, porque não pode ser na mesma proporção do achocolatado, porque ele é muito forte. Então é uma colherinha e também na hora de dissolver o cacau, ele é mais difícil de dissolver. Então tentar ter um mix para dissolver. E na hora de adoçar, dá para colocar uma colherinha de mel. Que tal essa dica? Bem saudável e uma troca inteligente. Outra dica que eu dou é, se você está preocupado com a perda de peso, está controlando aí a ingestão de açúcar na dieta. Uma dica que eu dou é, trocar sucos concentrados, são aqueles que quase não levam água, por sucos diluídos. O que seria o suco concentrado? Aquele suco, por exemplo, que só vai a fruta, só vai laranja. Às vezes a gente gasta 5, 6 laranjas para fazer um copo de suco. O que você pode fazer? Uma troca inteligente. Uma, duas laranjas, completa com água, evita o açúcar e pode acrescentar vegetais. Então uma folhinha aí, ou de hortelã, ou pode colocar, por exemplo, uma folhinha de couve. Isso faz com que você aumente a fibra no suco. Isso faz com que você aumente os nutrientes e deixe ele mais diluído, concentrado em nutrientes, mas baixa caloria. Então é uma dica legal aí também, uma troca inteligente para quem está controlando o peso. Esse aumento de fibras nesse suco favorece a diminuição do colesterol, favorece a diminuição de triglicerídeos, favorece também um bom funcionamento no intestino, para você que tem intestino preso, e também a saciedade. Então é uma troca super inteligente para quem está querendo diminuir o peso. Outra dica de troca inteligente é aquelas famosas barrinhas de cereal. Sabe aquelas barrinhas que a gente vê no supermercado, que a gente acha que elas são saudáveis? Pois é, todas elas estão recheadas de açúcar. Então uma dica que eu dou é fazer um mix de oleaginosas, que é castanha, nozes, amêndoas, junto com as frutas secas que dão um açúcar aí mais natural. Então pega uma mão aí dessa mistura, coloca num potinho e leva para o seu intervalo, ou do trabalho, ou da escola da criança. Então você faz uma barrinha de cereal mais saudável, sem aquela química toda das barrinhas tradicionais. E aí, gostaram dessas três dicas de substituições inteligentes? Coloca aqui a sua dica de uma substituição que você faz, que seja legal para o peso, que seja legal para os exames, que seja uma troca inteligente na sua alimentação. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo com a próxima dica. Ah, curtam o canal, dê um like, faça a gente crescer. Um forte abraço, tchau!